Vamos mostrar lá, cadê? A nossa equipe tava lá fazendo uma reportagem E aí o Eduardo Leandro acabou fazendo a imagem assim, trabalhada E do nada apareceu esse cara do Além do Aquém E ele tava bravo, ele tava estressado Eu acho que alguém fez uma reportagem nele no passado aí Você tem essa informação? Eduardo, faz favor, vem pra cá, ó Dá um pulinho aqui E aí o Eduardo Leandro vai falar conosco Olha lá, deixa disso e o povo tava bravo Tinha mais amigos da imprensa lá, bicho? Bom, Léo Como é que foi isso aí? Boa noite Tinha, tava todas as emissoras lá, Rick, Rede Massa, nós da Band O que era a ocorrência? O que era o assunto? Uma caminhonete seguia pela Lucille Dield Cruzamento com a rua Maranhão Nesse momento Esse é o momento que ele te agrediu Esse é o momento que ele me agrediu Mas antes, tem um vídeo antes que a gente não conseguiu Esse de camisa branca é o galinho O de camisa branca é o famoso galinho É ele mesmo É o Galo Cego, tá, vai lá Renato, acho que é o nome dele Enfim, esse caminhão acabou Esse caminhão que tá na esquina aí Ele acabou cruzando Fazendo a conversão à esquerda Na Lucille Dield E não respeitou a preferencial Correto Então tava acontecendo a reportagem E aí vocês estavam lá fazendo tal E ele chegou depois Mas ele não tava envolvido no acidente? Ele não estava envolvido com o acidente Nem com parente, nada Nem com parente, nada Simplesmente ele parou um carro E foi Ele passou ao microfone onde foi parar Ele tem aversão à imprensa Ele viu que vocês estavam trabalhando Falou, não, agora eu vou dar um... Ali foi assim, pra todo mundo entender, Léo, rapidinho Eu fui fazer uma imagem Pra mandar pro programa do Marcel do Brasil Urgente antes Correto Eu abaixei com o celular aqui Pra fazer uma imagem Pegando o para-choque E a caminhonete Entendi, de baixo pra cima E esse rapaz passou do lado Xingou Falou palavrões ali Xingou a imprensa Que a gente tava ali pra filmar a desgraça dos outros Enfim Falou bastante coisa E eu falei pra ele Falei assim Olha, nós estamos aí apenas relatando o que tá acontecendo O acidente foi numa via pública Essa hora foi que ele... O acidente foi numa via pública Mas foi um bate e volta ali, não foi? Foi um bate e volta O acidente foi em via pública E claro, a gente não gosta que aconteça acidentes, né, Léo? Não, até o Tuia lá O Tuia não é assim Sim, o Tuia foi em separar E aí, nesse momento, ele foi pro outro lado da esquina E de repente, ele voltou Ele voltou já me peitando E aí foi onde tudo começou Porque... A gente... Vou apanhar também, Léo? Não dá, né? Não dá, não dá Aí ele veio pra cima de mim E enfim Não, se você tá fazendo algo errado Vamos imaginar Trabalhando, Léo Você tá trabalhando Eu saio de casa pra sustentar minha família Meu filho, minha esposa Eu tô aqui trabalhando Não tô pra fazer gracinha Ou enfim, pra ficar... Tá, mas no passado aí Você já postou alguma... Então, eu fui pesquisar Eu nunca postei nada dele Eu fui pesquisar Esse homem, ele foi preso Se eu não tô enganado Em 2015 Por ter roubado um salame Dois salames no supermercado Aqui em Maringá Então, não sei se ele tem alguma rixa Contra a imprensa É... Mas... Que ele gosta do salame Ele gosta Ele gosta de salame Tá E gosta de confusão também Ele gosta de salame E aí, ele caçou uma tremenda confusão Com a imprensa que tava lá E eu estava na esquina Ele veio e me peitou Simples assim E aí... Que barbaridade A gente saiu ali Nas vidas de fato Totalmente destemperado É onde acontecem as coisas ruins aí Você sabe disso É dura Na hora A cabeça fica quente A gente não quer reagir De nenhuma maneira Mas naquele caso ali Olha o jeito que ele chegou Aí tá Você não esperava Ele foi Olha lá Ele já Eu fui entregar o microfone Pra menina da rede massa Que tava atrás Cuidado com todo o microfone Pra não quebrar o microfone nosso E aí nesse momento Ele me acertou um chute aqui E outra aí Tá até suja a minha calça Vocês foram pra delegacia Registrar o boletinho ou não? Então Aí foi lá A polícia militar foi depois Até procurou ele por ali Não encontrou Foi até o endereço Da casa dele Até o momento não encontrou Mas eu vou registrar Um boletim de ocorrência Que é agressão né Agressão Não tenha dúvida E repito Eu saio da minha casa Pra ir trabalhar Pra sustentar minha família Esposa, filho Quem que é esse de azul Que tá ali É o Marrequinho ou não? É o Vinícius É o Vinícius É o Vinícius Da Rede Massa E o Marcelinho Da Record Porque a gente briga aqui Na audiência No ar e tal Mas quando tá na ocorrência Todo mundo é parça Todo mundo é amigo As emissoras e tal Todo mundo A gente passa informação Um pro outro O que aconteceu Aconteceu isso E aí de repente Vem um sujeito Destemperado É destemperado Ele tá fora da casinha E agora vai ter que responder Se ele já não gostava Agora ele tá adiante Ele vai não gostar mais ainda Pode ter certeza disso aí Isso aí É o Galinho ali É o Galinho Valeu Valeu Léo Beleza Boa sorte Isso é ossos do ofício Infelizmente é assim que funciona Você tá lá fazendo o trabalho Você vai imaginar Que vai aparecer um cueca apertado lá Ai meu Deus do céu Cada uma né Você morre e não vê tudo Pelo amor de Deus Deixa eu falar Pelo amor de Deus